Música Pessoal, estamos aqui no Zelda Tears of the Kingdom Continuação direta do maravilhoso Breath of the Wild Eu tô ansioso demais pra esse jogo aqui A gente vai jogar a primeira parte O Breath eu joguei nas últimas semanas em live Deu pra finalizar o jogo e fazer maior parte dele E foi uma experiência maravilhosa Nós vamos repetir isso aqui no Tears of the Kingdom Esse primeiro vídeo aqui vai ser da introdução do jogo Da primeira parte E o resto vou continuar em live Porque é um jogo muito grande, muito complexo Perfeito para lives Elas vão acontecer diariamente E vai ficar tudo bonitinho registrado no canal Episódios numerados com thumbnails E etc Como uma série mesmo Inclusive aí uma curiosidade Esse é o primeiro jogo de Nintendo Switch que eu trago pro meu canal Tive que pedir emprestado o Switch da minha irmã Inclusive esse controle aqui é muito bom Gostei bastante dele A real é que na minha infância e na minha adolescência Eu joguei muito Nintendo Eu tive vários consoles da Nintendo E Zelda é a minha franquia preferida Eu sou muito fã de Zelda E vai ser um prazer agora começar então um Zelda novo imediatamente no meu canal pela primeira vez E pra finalizar esse vídeo aqui é patrocinado pela EBAC Uma instituição de cursos profissionalizantes online Entra aqui no link na descrição e usa o meu cupom FUNK200 Pra pegar 200 reais de desconto em qualquer curso Das diversas áreas como games, programação, negócios, audiovisual, design e arquitetura entre outros Vamos pro jogo Posicionar ali em cima Tears of the Kingdom Lágrimas do reino Lágrimas do reino Isso estranha floreça continua ficando 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 profissional Nós estamos descendo por um tempo agora Uau, esses túneis são mais profissionais do que eu pensava. O que poderia estar aqui? Zero da! Ó, já começa daquele jeito hein mano. Trouxe cento corações, pegou todos os shrines. Já tá direto no gameplay, son. Eu só fiquei sabendo desse rolê aqui na minha segunda jogada mano. O negócio vem lá do primeiro Zelda. Só que no Breath eu só descobri na minha segunda jogada. Debaixo do castelo de Hyrule. Fala comigo. Nunca imaginei que a gente estaria tão profundo embaixo do castelo. Quando eu era criança eu perguntei pro meu pai se tinha alguma coisa embaixo do castelo. Ele me disse que tinha. Só que discutir o assunto era proibido. Ninguém na família sabia mais do que isso. Não, não. 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 Nossa mano... O trailer desse jogo... É 3 Foi de arrepiar. O último trailer, tá ligado? O mais completo. Fala comigo. Tem alguns diálogos novos aqui. Eu lembro que meu pai falou... Ninguém deve se aventurar debaixo do castelo, nem mesmo nós. Ele disse que esse aviso foi passado de família para baixo na família dos descendentes. Desde que... Mano, desde tempos antigos. Ó! Ó! Ih, rapaz! Espada Mestre. Mestra. Ih, os Orcs estão chegando, mano. Tá sentindo alguma coisa. Sabia que a gente devia se preocupar. Desde o fim da calamidade, o castelo caiu em negligência. Nunca imaginei que tinha esses túneis aqui embaixo. Temos que ter cuidado. Coisa linda. Link, olha aqui! Essas são ruínas de uma antiga civilização. Tem alguma coisa escrita aqui. Essas ruínas são os... Nye? Precisamos continuar explorando isso aqui. Proibido ou não? A fonte do Gloom está aqui embaixo em algum lugar. Gloom. Eu esqueci qual é a palavra para Gloom. Olha para isso aqui. Essas marcações aqui... São de origem Zonai. Eu vi esse desenho nos meus estudos. Os Zonais viveram muito tempo atrás... Na mais antiga das legendas... Das legendas? Eles possuíam poderes... Divinos. Tinha uma civilização próspera no céu. Muitos livros contam a história dos Zonai, mas nunca falam sobre tudo. Tem muita coisa desconhecida sobre eles. Mas... Interessante. No Twilight Princess... Tem uma civilização que mora no céu também. Só que eu acho que ela é completamente diferente dessa aqui que está sendo retratada. Mas quem sabe a gente não vê um pouco mais depois. Essas estátuas... É assim que os Zonais pareciam? Tão diferente de nós com orelhas largas. Como que as ruínas de uma civilização no céu foram parar aqui embaixo do castelo? Parece que o caminho vai ainda mais para fundo. Vamos lá. Na verdade, o Zelda, ele flerta com civilização no céu há um tempinho já. Então... Teve no Twilight Princess e teve também no Skyward Sword, né? Que é o primeiro da série. O primeiro jogo na linha do tempo. Tem Helians, descendentes da deusa Helia, morando no céu. Inclusive, para quem não sabe, a Zelda, a lenda da Zelda, né? Como diz o jogo. A lenda é que ela é uma encarnação da Helia, que é a deusa criada pelas forças chamadas Triforce. Quer dizer... Três deusas maiores ainda do que a Helia criaram ela, né? E deixaram a Triforce nesse mundo. Que é tipo um triângulo dourado que concede desejos para as pessoas. Você não está perdido, não é, Link? Olhe esses muros. Os históricos da Helia criaram. São histórias de uma grande guerra que lutou há muito tempo. Foi um conflito entre as tribunais unidos, e alguém que nunca se referiu como o Demon King. É possível? Estão esses muros mostrando a mesma legenda? Estão similares que vimos antes. Um Zonai. E essas figuras parecem como Hylianos. Estão similares que o Zonai descançam do céu. Estão similares que o Zonai descançam do céu. Estão dito que meus ancestrais, os primeiros da Helia criada, e a nossa família, nasceram de uma união com os deuses, que descendo do céu. Estes muros contam uma história similar. E se eles são certos, os deuses mencionaram que o Zonai eram os Zonai. Eles devem ter criado um relacionamento com os Hylianos daquela época, trabalhando juntos para estabelecer... o reino de Hyrule. Esta figura... parece que ele está procurando algo de poder incrível do jovem reino. Isto tudo alinece com o que eu leio durante meus estudos. E então isto... mostra o reino demonio. E uma batalha forte contra ele. se a criatura deputada aqui realmente representa o reino demonio, então... incrível! Este mural deve ser a grande guerra que registrada nas histórias robertas. Isto é a guerra descançada. e os eventos que ajudaram a isso. Link! Isto é uma grande descançada! Ok, então. Agora, para usar esta invenção de Pura. Estou feliz de que não deixei-o por trás. Isto é necessário gravar. Você puxa e clica. Parece que os restos dos murales estão obscuros. Estão obscuros. Estão obscuros. O que é este lugar? Talvez vamos encontrar mais respostas em frente. Link! Vamos continuar indo mais profundo. Vamos continuar mais profundo. Bom... Ahn... Não é spoiler para ninguém que... O Demon King aqui no caso é o Ganondorf. Que é um... Um Gerudo, né? Tipo Gerudo... Tá. Vocês sabem, né? Tipo, eu venho... De muitos anos atrás jogando Zelda. Então eu falo Hiruli. Eu falo Hylian. Eu falo Gerudo. Não me enche o saco. Não me enche o saco. Não me enche o saco. Ahn... Mas enfim. O Ganondorf é um Gerudo. Que... Acabou se tornando uma encarnação de Ganon. Que na verdade é uma encarnação do Demise. Que é o primeiro... Mano, é o Sauron dessa história toda, tá ligado? Lá do primeiro Zelda. É um cara que jogou uma praga no reino. E ele determinou que... Ele vai infernizar a vida dos descendentes e das encarnações do Link e da Zelda. No caso, esses dois aqui estão sofrendo pelo mesmo... Problema. Milhares de anos depois. Enfim. O jeito como ela ficou empolgada com a descoberta fala um pouco da personalidade dela. Que ela é meio pesquisadora nessa encarnação. Tipo, toda estudiosa. Quer dizer, ela sempre foi uma estudiosa, né? Mas... Aqui estão ressaltando mais. Essas paredes aqui a gente podia quebrar com a bombinha, né? Mas não... Não tem nada, tá? Não tem nada de gameplay. Só tem a espada aqui por enquanto, mano. Ó. Não tem nada. Tem arco, não tem nada. Fala comigo. Eu tô muito empolgada. Os murais aqui... As imagens confirmam muito o que os historiadores... Escreveram. Fico me perguntando... Como é que essa área ficou tão esquecida? Por que que nossa história foi deixada pra trás aqui? A família real desses tempos antigos... Queriam que esses... Esse lugar e esses murais ficassem fora das vistas das pessoas? Eu tô perdendo alguma coisa aqui. Por que que alguém quereria deixar isso aqui em segredo? Não pode ser por causa do... Dessas coisas que foram mostradas nos murais. Espero que a gente encontre mais respostas. O Gloom tá crescendo cada vez mais aqui. Tá deixando-me inquieta. Eu não gosto dessa parada aqui, mano. Vamos procurar umas... Umas respostas. Tá. Agora esgotou os diálogos. O Gloom, no caso, é essa fumacinha aí, esse rolê, mano. Tá cada vez mais forte mesmo. Lembra um pouco a malícia do jogo anterior, né? E é por isso que a espada mestre tá brilhando, né? Porque ela ficava mais forte e mais agitada, mais resistente... Perto... Dessas coisas. Pra quem não joga ou... Não conhece a história do Zelda e tal... Essa espada aqui... Ela é a arma definitiva contra o mal, assim. É o... O bagulho, assim... Que a gente persegue em todos os jogos... Pra poder enfrentar as coisas malignas. Olha a música. O lugar é esse. Vamos continuar. Devemos ser extremamente cuidadosos. Tinha esse rolê de log? Ah, legal. Não sei se tinha isso no jogo anterior. Bota o texto inteiro, caso tu tenha perdido alguma coisa. Isso é muito bom. Isso tem no GTA, hein, mano. No GTA, você não dress tinha esse rolê aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uma vírgula... O que é isso? Hum... E a lá... Eita... O que é isso? Coraio... ...mais o que esclarece a escura, A espalda que chata-se tão facilmente contra o meu poder, não pode salvá-lo de mim. Zeldr... Você, quem traz aquele fracidão fraco, a link... Rauru colocou a fé em você. E isso foi tudo que você fez. Não há nomes. Rauru vem lá do Ocarina of Time. Se esse jogo fizer uma ligação com o Ocarina of Time, eu vou pirar, meu brother. Pirar. Para um cadáver, está potente ele, hein? Que? 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 Que começo, hein, mano. Rauru, cara. Rauru é um sábio que instruiu o Link no Ocarina of Time. E ajudou a aprisionar o Ganondorf e o Ganon, no caso, daquela encarnação. A timeline do Zelda... Que? 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 o que que o jogo faz sobre isso aí. Aquele braço lá se juntou com ele. Ganhou até umas unhazinhas, carai. Ah, Link, finalmente você se acordou. Eu ouvi um pouco sobre você da Zelda. Você os perfeitos foram severos. Eu estou orgulhoso de ver que você escapar a morte. Você, por exemplo, foi além de salvar. Eu tive que substituá-lo, se a doença o perfeita o perfeita mais um pouco. Voltando para esse Taka Zero. Peladão. Três Coração. Master Sword quebrada. Master Sword apodrecida. Apodrecida não. Arruinada. Decaída. A espada que sela a escuridão. Seu poder sagrado. Foi extinguido. Eita. Caralho, deu um bug na placa de captura aqui. Foi extinguido depois de ser... Atacada pelo Gloom debaixo do castelo. Tá. Felizmente, eu passei as últimas semanas jogando o Breath. Então, eu estou habituado com os controles do jogo, sabe? Que está praticamente a mesma coisa. Tipo, eu joguei o Breath pela primeira vez em 2017. Eu zerei e tal. Mas daí eu só fui jogar ele de novo para valer mesmo. Nas últimas semanas. E é um gameplay um tanto quanto complexo, assim. Leva um tempinho, assim, para se acostumar. Principalmente nessa questão de ficar mudando de armas. Sabe? Aí tu tem que primeiro puxar o arco para... Mudar para a seleção de arco. Tem um monte de coisa, assim. Ah, então esse braço dele agora é o novo... Shake a Slate. É mais prático, né, Link? Vamos confessar, né? Na verdade, não é dos Sheikah, né? Vocês entenderam. É dos Onai dessa vez, né? Outra civilização tecnológica. Vamos ver se dá para abrir aqui o... Não, dá para abrir nada. Só o menu. Acho que aqui não vai ter mergulho de novo, mano. Honestamente, nem precisa. Nem precisa ter mergulho, não. Explorar debaixo d'água é um saco. É cada vez mais fundo aqui, né? É muito olímpico, cara, mano. Cair na água, mesmo de uma altura enorme, vai prevenir o dano de queda. Bauzinho novo aqui, hein? Aê, Linkão! Não vai mais andar pelado, caralho. Ah, vamos lá. Deixa eu ver o negócio aqui. É a mesma coisa, né? Os stats aqui. Layout. Tudo bem parecido. Está uma outra diferençazinha, assim, no HUD e tal. Agora está com a saia, mano. Estileira. Vamos embora, vamos embora. Quero ver a apresentação desse mundino. Uau. Uau. Mano. Quer dizer que vai ser... Tudo que a gente viu no Breath. Mais um monte de ilha no céu. E ainda tem uma parte subterrânea. Vamos lá. E aí Beara. E aí E aí E aí E aí . 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 Vambora. Essa queda me lembrou o gameplay do Skyward Sword. Dá uma música linda quando você tá mergulhando nas nuvens, tá ligado? Faz tempo que eu não jogo Skyward. Eu zerei só uma vez. É o Zelda que eu menos zerei. Já sai roubando cogumelo. Sky Stroom. Sky Stroom. Opa, nossa primeira arma. Tá. Já sai pegando tudo. Mas assim, agora no começo, nesse primeiro vídeo, eu vou um pouco mais direto ao assunto, tá ligado? A gente vai ter as lives pra escolarar. Ih, rapá. Ih, olha lá. Tome, tome, tome. Peguei mais uma. Tome. Tome. Chifre de construto, construto, soldado, construto. Tá. Zona e charge, material usado como fonte de energia para dispositivos. Pegar as maçãzinhas aqui. Dá aquela explorada. Voltou pra estâmina lá embaixo. Triste demais, mano. Pedaço de pau. Tá. Um pouco melhor. Tem um gripzinho melhor pra usar como arma. Tem mais um negócio lá ou aqui. Mais um tree branch aqui. Tem que lembrar que eu não tô com a estâmina toda agora de novo, né, mano? A corridinha dele, rápido, rapidamente, deleta. Nossa, eu vim daqui. Já tô viajando, já, mano. Já tô, já tô me perdendo, já. Meu Deus, que vergonha. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu testar um negócio. Calma lá. Ah, corrigiram. Corrigiram um dos melhores bugs do jogo, cara. Na moral, mano. Era um negócio que tu usava o assobio junto com a corrida, que daí não diminuía a estâmina. Falei que eu ia direto ao assunto, mas também não vou deixar de ver umas paradas aqui e ali, né, mano? Eu tava esperando por você, Link. Que a Zelda deixou um rolê pra te passar, hein? Um tablet da Pura, né? Pura pede. Pura é aquela menininha lá, mano, da... Aquela Sheikah, da Vila Hateno, sabe? Aquela que, na verdade, é uma véia, né? Tipo, uma véia no formato de menina. É uma ferramenta muito valiosa pra te dar direcionamento. Caralho. Olha o Nintendo Switch aí, perfeitinho, ó. O Sheikah Slate não era tanto assim o formato do Switch, né? Essa aqui é a Switch total, mano. É essencial para as suas aventuras. Você se encontrou em uma estranha ilha no céu depois de acordar. Um construto... Construto... Sei lá como é que é essa palavra, na verdade. Te deu por aped. Tá. As fotos que a Zelda tirou aqui... O mapa. Ó. Isso aqui é como se fosse o Platô Novo. Vamos dizer assim. O Planalto. Subida a Zelda. Passei pra você agora. Meus registros indicam o que a Zelda está esperando naquele local do mapa. Minha mensagem foi entregue. Onde é que estou? A gente está no Jardim do Tempo. Templo do Tempo. Caraca, mano. Templo do Tempo é uma mutação mesmo, mano. É visível daqui. Foi usado no passado distante. Rituais e cerimônias do reino aconteceram ali. Mas não mais. Acabei pulando ali. Tá. Templo do Tempo. É uma parada interessante, né? Tipo, isso não parece um... Ah, tá. Isso não parece o Templo do Tempo. Mas é, sei lá, outra versão do Templo do Tempo. Templo do Tempo! Templo do Tempo! Uma das construções recorrentes aí do... Do Zelda. É onde a gente pega a Master Sword no Ocarina of Time. Ele aparece no Breath of the Wild também. Inclusive, é bem possível que ele ainda esteja lá embaixo, né? Então, essa é uma versão diferente do Templo do Tempo. Entrou outra música e atrapalhou, né? Aí, dos meus. Você parece novo aqui. Cuidado com os soldados construtos. São... São os da nossa Laia aí. Que receberam ordens para proteger esse lugar. Os Zonai que nos criaram. Ahn... Direcionaram eles para eliminar invasores. Eles consideram que você é um invasor também. Você deve considerar eles uma ameaça também. Tá. Um conselho para você. Mantenha uma certa distância. Tá. Tá. E aqui ele está ensinando o tutorialzão. Beleza. Não ataque. Ele não me ataque, ele falou. Perigo! 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 O que o Link mais faz é cortar grama e destruir vasos. É o dragãozinho passeando mal de boa lá, mano. Vambora! Uh! Meu Deus, cara. Deu quase na pedra, mano. Pega esse sapo. Sapo do pé quente. Tá. Esse aqui vai dar velocidade quando cozido com outras coisas. Só faz algazarra esse cara. Vem para o pau. Vem para o pau. Dá para tacar as armas aqui também? Deixa eu ver um negócio. Ahn... Agora sim, mano. Ó! Ó! Dá para dropar as armas assim, ao invés de ficar lançando elas. Dropa aí a Master Sword. Não pode dropar. Estou zoando. Coleção de galhos de árvore. Vamos seguir o caminho. Nossa, que delícia. Mano, que delícia jogar um jogo novinho. Ah! Que sensação, cara. É ou não é bom? Ainda mais um Zelda, mano. Meu Deus! Que delícia, que delícia. Deixa eu recuperar a minha vida, senão eu vou acabar passando vergonha aqui. Está um pouco diferente aqui para mudar de página. Não é mais com analógico. Acho que vai... É, acho que vai organizar melhor assim. Stealthy! Ah, me viu. Alertou! Arrombado! Arrombado! Eu estou com a Master Sword! Por isso que estava tão fraco. A Master Sword já era, tio. Ah lá, consegui. Trocar de arma aqui. Tem um delayzinho para trocar de arma, comparado com o primeiro jogo. Para! 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 Cadê? Pau longo! Pegar os bagulhinhos deles aqui. Deixa eu... Dropar esse negócio. Ah, não. Não precisa mais jogar, né? É só dropar agora, mano. Tem que lembrar disso. É, aqui tem um caminho linear. Está vendo? É um caminho linear para tutorial e tal. Mas tu pode sair explorando tudo. Mas vamos primeiro só manter o caminho linear. Depois eu exploro. Toasty! Ah, eu acei isso aí. Mas é seu se você quiser. Você assou? Espera aí. I had noticed before that you... Ah, não me dei conta que eu... Que isso não era familiar para você. Minhas desculpas. Minha tarefa inclui... Instruir visitores... Visitantes. Você deve ter algumas perguntas sobre esse lugar. Algum construto vai te responder. Tá. Aqui ele ensina a fazer rolê de comida e tal. Eu não como. Bah, bah, bah. Ok. Cozinhar para aumentar valor nutricional. Tá? Vamos fazer esse rolê aqui. Vamos... Não era para ter comida. Mas tudo bem. Não era esse o rolê. Não, eu... Esquece. Eu achei que eu tinha comido um cogumelo cru. Eu comi o assado. Então tá tudo certo. É aqui sim, ó. A gente vai segurar os cogumelos. E botar nessa fogueirinha aqui para dar uma tostada neles. Vai melhorar o valor nutricional. Nutritritritritrivo. Vai melhorar o valor nutritritrivo. A gente pode fazer a mesma coisa com as maçãs também. Olha lá. Baked apple É muito agradável Baked apple Não tem mais alguma coisa não Assim tá bom, vai, deixa as outras Para as receitas Mais maçãs Chegamos no templo do templo Do templo, do templo Musiquinha agradável Vamos ver qual é que é então Desse templo do templo Ih, eu quero esse escudo Escudo de madeira Ele tem uma espadinha Enferrujada também Rusty broadsword Vou pegar aqui E o escudo Agora sim, mano Dá uma modificadinha na música Um dos espadinhas Sozinho E o escudo Essa porta, apenas para aqueles com eficiência Eu me desculpe, eu não quis me desculpá-lo. Foi eu quem falava com você antes. Esse armado de origem de mim. Eu sou Rauru. Me desculpe por aparecer com você nesse modo. Infelizmente, eu não tenho mais uma forma física. Em qualquer caso, esse armado deveria permitir você abrir a porta. Parece que perdeu o poder de fazer isso. Você pode ser capaz de restaurá-lo. Mas você precisaria de entrar em um lugar cheio de luz sagrada. Claro. Por que não visitar os raios nesta ilha? Todos os raios. É uma batata? Os raios. É que assim, o Rauru no Ocarina of Time, ele é um velho sábio. Ele é o sábio do Templo da Luz. Inclusive, o Templo da Luz é o único templo que tu não precisa passar no... No Carina of Time. Os outros tu precisa passar e tal. Talvez o primeiro Rauru tenha sido esse Zonai aí. Afinal, o Zonai é um... Uma civilização muito mais antiga e tal, né? Bom, então a gente vai fazer Shrines novamente. Só que eu não sei se vai ser a mesma coisa que o primeiro jogo e tal, né? Em todo caso, vamos pra lá. Opa, ele tem um arco. Ele tem um arco. Ele tem um arco. Game. Arquinho de madeira. Você não tem flechas. Aqui é outras flechas, pô. Ó. Eu tô na dificuldade normal até porque só tem essa, né? Tipo... Eu não sei porquê, mas o Breath... Ele... Ele veio só com uma dificuldade e a dificuldade mais difícil só veio pro DLC depois. E eles, aparentemente, estão fazendo a mesma coisa aqui. Mas eu acho que até que é bem equilibrada a dificuldade. Tanto no Breath quanto nesse aqui, talvez. Sabe? A dificuldade normal, eu quero dizer. Rush Room. Pra melhorar... Movimentação. Você. Pessoal Caribbean Trata verde? Quando tem minha prova? Não tem dúvida de ver onde vai viver? Não tem dúvida de ver... Tem dúvida de vergonha ali? Não tem dúvida de vergonha? A droga. Isso só tem dúvida de vergonha, só tem dúvida? Está todo tipo não, mas não tem dúvida Nossa, estileiro. Isso aqui é... Isso aqui é um bagulho bem legal de se fazer, hein? Tipo... No desenvolvimento de um jogo tem cara de ser um negócio difícil de fazer, sabe? Sei lá. Agora o mapa aparece em Loading. Chips and Tricks. Bauru. Então você chegou aqui. Isso aqui é um... Um santuário de luz. Muito tempo atrás... Eu enchi esses lugares com... Luzes que eliminam o mal. Luz. Acredito que essa luz vai restaurar... Uma habilidade que seu braço perdeu. Agora estenda a sua mão. Vamos ganhar a primeira habilidade aí. Esse jogo vai ter habilidades bem diferentes da... Das do Breath. Ultra Range. Para pegar objetos, mover eles... Grudar em outros objetos. Isso é um bagulho muito louco. Isso aqui é a Ultra Range Ability. Permite que você... Permite que você mova objetos livremente e... Juntar... Você consegue juntar objetos com outros objetos. Você vai conseguir construir muitas coisas. Qualquer coisa que você puder imaginar. Receba a bênção desse santuário. Santuário. Tá. Pera aí. Habilidade para criar. Mano, isso aqui vai ser muito da hora. Porque tipo... No primeiro jogo a gente só podia usar... Magneses para mover objetos metálicos. E só... Nesse jogo... Ó. Qualquer objeto solto... Deixa eu ver se funciona com armas também. Pera aí. Ah, essa aqui não vale. Essa aqui é metálica, né? Não, óbvio que funciona com armas. Ó lá. E daí dá pra... Caralho, ó. Deixa eu ver de novo. Pera aí. Não, vamos seguindo o jogo, ué. Aqui, ó. Vou ter que juntar essas duas placas. Pra girar. Assim. Tá. Nossa. Isso vai ser muito da hora, mano. Imagina as possibilidades de gameplay disso aqui. Imagina. Isso que a gente só viu uma das habilidades. Tem outras ainda. Temos aqui. Ali em cima vai ter um baúzinho de certo. Tem um... Rail. Ah, aqui um gancho. Dá pra desgrudar, é... Tem que girar o analógico. Ah, a gente já vai fazer aqui, ó. Traz essa parada pra cá. Pera aí. Pera aí. Ô, cara aí. Pera aí. Nossa. Aí. Mano, já tô empolgado com essas paradas. Olha lá. Sobe aí. Que da hora. Tem pra subir ali. Calma lá. Ah, isso aqui já é o fim... O fim do shrine, mas... Queremos subir lá em cima também. Calma lá. Calma lá. Deixa eu ver se eu... Como é que eu vou subir? Primeiramente, como é que eu vou passar pro outro lado agora? Calma lá. Então, eu acho que não tem como fazer o negócio de deslizar ali pra cima de volta, né? Porque gravidade. Mas eu tô vendo duas possibilidades pra passar por esse buraco. Deixa eu ver. Ah, isso aqui funciona. Tá, mas eu quero testar outra parada. Pera aí. Aproveitar essa mecânica que o jogo tá ensinando. Se liga o que eu vou fazer. Olha as ideias, olha as ideias. Já tô me divertindo. Já tô... Já tô perdendo tempo. Isso sim, né, mano? Olha lá. Caraca, não é que funcionou mesmo. Olha lá. Tá, o que que tem ali em cima? Ou é... Ah... É só um bagulho repondo o estoque, é isso? Ah, mas não alcança? Ué. E o baú, mano? Pera aí. Ah, ali tá o baú. Sempre tem um baú no shrine, né, mano? Isso aqui é tranquilo. A gente pega essa chapa. E bota aqui. Todo shrine tem um baú, né, mano? Ember. Ember tá diferente nesse jogo. Tá pontudinha. Ah, dá pra usar isso aqui também. Olha só, se tu tiver com preguiça de montar o rolê lá, mano... Meu Deus. Isso aqui é meio... Isso me buga um pouquinho. Calma lá. Ai, caralho. Calma, calma, calma. Vai dar certo, pessoal. Um bagulho desse tamanho é meio difícil de manipular, na verdade, mano. Ó, tu pode simplesmente usar isso aqui como ponte também, ao invés de fazer todo o rolê dos ganchos. É um mundo de possibilidades. Tá, vamos vazar, ó. Vamos vazar daqui logo, que eu perdi muito tempo. Nossa, agora eu tenho essa parada aí e vou manipular o mundo inteiro lá fora, mano. Você fez bem alcançar esse local. Oferecemos essa luz para limpar você de todo o mar. É bem parecido mesmo, mano, com os orbs. A gente vai usar isso aí para upar os corações, provavelmente. Estâmina. Saiu um pouquinho de mal. Tá cheio de mal nesse corpo aí. E tem uma híbrida ali, junto com o Zonaia, hein. Parece uma Hylian, uma Illian. Tá. Primeiro Shrine, então, está feito. Temos a Ultra Hand. Fiquei tanto tempo que está até de noite agora, mano. Você fez muito bem passar por aquele Shrine. Restaurou uma habilidade. Maravilhoso. Se você visitar outros dois Shrines, você deve conseguir abrir a porta do Templo do Tempo. Você pode marcar os Shrines à distância com pinos. Daí você nunca vai perder a posição deles. O seu Pura Pad tem um Scope. Tá. É isso que a gente vai fazer. Já estou vendo um lá na esquerda. Vamos ver se eu encontro outro, né? São mais dois. Deve estar atrás... Ah não, lá. Tá, então... Deixa eu ver aqui. Vamos primeiro para esse aqui da frente. Vamos embora. Ah, agora vai começar a construção, mano. Minha nossa, que delícia. Eu gosto desse tipo de gameplay, mano. Eu acho muito... Relax. Relax. Tô apertando demais, mano. Tô na empolgação, tá ligado? Obstáculo... Já era. Bom... Eu vou manter a linearidade... Novamente aqui. Não vou... Sair explorando demais. Esse lugar aqui é bem grande logo de início. É que nem o platô, sabe? Então eu vou primeiro fazer o principal e o resto a gente faz em live. Não sei antes que cataram os cogumelos. Os cogumelos. Opa, tô vendo um barquinho aí, hein? O cara já meteu um barco aqui. Já tá pronto. Que tútil. Rauru! Eu vejo que eles estão trabalhando nesse rolê ainda. Eu criei os const... Criamos os construtos... Para... Nos ajudar. Nunca... Nunca imaginei que eles continuariam as tarefas deles. Até hoje! Como o trabalho deles não serve nenhum propósito... Aliás, o fato de o trabalho deles não servir nenhum propósito e eles ainda fazem eles... É bem intrigante para mim. Hum... Nossa, meio triste isso daqui. Os construtos ainda continuam fazendo o rolê... Pelo qual eles foram criados, o propósito deles, mas... Para ninguém. Eles estão eternamente fazendo esse rolê. Isso me lembra aquela parada lá do... Do... Acho que é do Rick and Morty, mano. Pegamos madeira. Aqui um bichinho criado pelo Rick. Depois de cumprir o propósito dele, ele... Ele fica maluco, tá ligado? Tipo uma pessoa tendo uma crise existencial, sabe? Tá, vamos ver qual é que é. Vou começar a cortar umas madeiras. Tem um machado aqui. Não, não. Essa não. Calma, calma. Vamos largar um pedaço de pau aqui. Nossa, bem melhor poder largar assim. Tá, Stone X. Esse aqui já está... Já... Dois materiais unidos, tá vendo? Um pedaço de pau é uma... Uma pedrinha. Folha coroque. Coroque fronde. Não é mais arma? É um item consumível agora? Tá. Tá. A bolota. A famosa bolota. Pior que a tradução de Yacorn é bolota mesmo. Eu achei que era até zoeira, mano. Mas não é. Flechas. Tá. O que você está fazendo aí, tiozinho? Ensinando a cortar. Woodcutting. Não, já sei fazer woodcutting. Estou de boa. Vamos embora. Lá, vamos nós fazer mais uma ponte. Peraí. Pega os troncos aqui. Minha nossa. É um mundo de possibilidades. Nossa, deu um... Uma queda de frame rate brutal agora aqui, hein? Temos uma ponte. O que é isso aqui? Negócio móvel. Dá pra escalar? Não, claro que dá pra escalar. Tudo nesse jogo dá pra escalar. Exceto quando tu entra em Shrines. Ih, tu vai pular isso aí, mano? Vai. Ixi, rapaz. Não vou poder pular. Senão ele vai gastar toda a stamina dele. Quando a stamina tá vermelha, ele dá um último super pulo. Pra te salvar. Na verdade, isso aqui não é o objetivo, né? Mas... Não faz mal também sair um pouquinho da rota. Ó, tem um baúzinho. Mais Amber. Ih, quebrou a espadinha já. Será que tá muito fraco os negócios aqui, que nem no primeiro jogo, mano? Quase, hein, tio? Esperando a stamina voltar. Vambora pro próximo. Vou subir por aqui mesmo. Ou seguir o caminho que o jogo propõe, né? Vamos ver. Acho que seguir o caminho vai ser mais legal. O bicho ensinando arquearia aqui. Aí mandou muito, né? Tinha que ter dado um headshot. Quase! Nossa. Tô passando vergonha aqui. Porra. Para quieto, bicho. Tô passando vergonha. Me dá esse bife aí, porra. Vamos seguir. Tem mais um bagulho flutuante aqui. É lá pra frente, né? O shrine. Vamos... Pra aquela direção. Só ver se não tem alguma coisinha interessante aqui. Nossa, já tem várias flechas, já. Aí sim. Sofri com falta de flecha no primeiro, mano. Ó o carinha lá em cima, ó. Vamos lá. O que é isso aqui? A flecha. Essa estâmina tá muito fraquinha ainda. Precisamos upar isso urgente. E tu? Eu manso a vista do Templo do Tempo. Sempre aprecio quando eu passo por aqui. O Jardim do Tempo está quieto. O único som que se ouve é o sino do tempo. Tem uma hora que dá uma canseira de traduzir. Eu não vou mentir pra vocês, manos. Não vou mentir pra vocês. Tem uma hora que dá uma canseirinha. Às vezes eu só leio o negócio e absorvo pra mim mesmo, tá ligado? Mas é foda, né? O jogo não é traduzido. Mas se falarem alguma coisa bem mais interessante, obviamente eu vou repassar, né, mano? Vamos cozinhar umas paradas? Vamos cozinhar... Deixa eu ver. Maçã com isso. Com cogumelo. Cogumelo. Ele cantarolou a Zelda do Lullaby, mano. Você acha que eu não ouvi? Será que ele cantarola outras músicas? Bora testar, bora testar. Ele cantarola outras músicas. Opa! Quantas será que tem? Quantas será que tem? Quantas? 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 Eu não identifiquei essa última. É, eu não sei, eu não sei. Eu acho que são só umas melodias abstratas. Porque eu consegui identificar a Zelda do Lullaby, mas não as outras duas. A segunda parecia... Song of Storms, mas só parecia mesmo. Não era exatamente igual. Mas eu vou seguir testando isso. Vai que o Link canta mais musiquinhas, mano. Lá está o Cheirine. Espera aí. Onde é que eu marquei esse Shrine, mano? Caralho. Eu marquei todo errado ou eu estou louco? Espera aí. É aquele? Mano, eu marquei um spot muito nada a ver. What the fuck? Bom, tudo bem. Estambulbe. Para restaurar a Stamina. Cala a boca. Tretinha das brabas. Para de lançar pedra aí, porra. Poder da matemática. Pegar mais arcos. Ué, tem mais um ainda? Quem está vivo? Quem está vivo? Quem está vivo? Opa. Pega o machadão, né? Nossa, quanta flecha. Ah! What the... Caralho, chegou no stealth, hein? Chegou no stealth ali, hein? Caraca. Será que o bicho apareceu? Eu nem vi, mano. Estava cego. Vamos ver o que vai me dar aqui. Oh, o opalão, mano. Pegamos o opalão. Tá, vambora. Vamos comer algo. Dá um mergulhão aí. Uh! Uh! A gente vai ter que atravessar esse lagão aí. É um pedação de pau, cara. Tick stick. Deixa eu dropar alguma coisa aqui, peraí. Ei! Vamos dropar, na verdade, isso aqui. Esse aqui já está quebrando mesmo. Tick stick. Stony Axe. Pegar mais um aqui, peraí. Eu não preciso mais lançar, né? É só dropar. Enfim. Como é que a gente vai atravessar esse lago? Tem coisinhas aqui para atravessar. Ah, aqui, ó. Ah... Será que a gente consegue fabricar? Uma vela... Uma vela... Do zero? Peraí, peraí. Eu preciso de três madeiras ou não? Vamos descobrir agora. É, da hora. Da hora demais, da hora demais. Como o vento está soprando para lá, o caminho é certo. Então dá para guardar o negócio em qualquer lugar, mano. Essa gororobona aí já era. Eu estou um pouco na frente do HUD, né? Agora que eu estou vendo. Deixa eu me... Reposicionar ali, peraí. Pronto. Depois eu arrumo melhor isso daí. Então vamos para o próximo shrine. Vou até seguir o caminho bonitinho. Chuchu belly. Jelly, caralho. Eu acho que esse chuchu jelly vai ser bem mais útil nesse jogo do que no primeiro. Olha, essa pedra aqui é para fazer um machadão, hein? Tome. Tome. Vou trocar de arco. Chegamos no segundo shrine. Vamos nessa. In-Esa. Agora dá para pular já isso daqui. Nossa, é enorme esse lugar, mano. Mas ele é todo um tutorial, né? Não sei se vai ter muita coisa significante. Então se você chegou aqui, estenda a sua mão direita. Fuse. Fuse. Tá, isso aqui é para ligar armas em objetos. Para melhorar eles. Você não consegue desfazer a fusão. Não, não. Você consegue desfazer a fusão, mas vai destruir o que tiver... Attached. Habilidade de fusão. Vai permitir que você funda algo com a sua arma ou escudo. Melhorando. Por que não pega essa espada aí e tenta grudar em algum objeto aí? Use o fuse e receba a bênção desse santuário. Set and ability. Como é que é? Puts, puts, puts. Puts, puts. Eu não vi direito o que o jogo falou ali, ó. Bom, deixa eu pegar essa espada aqui. Que? Dá para grudar a espada com o escudo? Que porra é essa? Que que é isso? Que que é isso? Ele dá a espadada. Não, não, não. Eu tenho que testar isso depois. Eu vou até, bueno, vou até guardar. Eu vou usar esse pedaço de pau aqui. E grudar nessa pedra. Isso aqui é muito louco. Olha essa porra, mano. Aí fica no inventário, assim, com o brilhozinho azul. E isso aqui vai servir para destruir pedronas. Serve para destruir isso aqui também? Não, uma pedra não destrói outra, mano. Tem que ser papel. Destrói tudo agora, mano. Oh, oh. Agora eu tenho que ver os outros pilares também, mano. Não, os outros não tem. Só isso aqui. Esse é o baú do shrine? Tá. Bam! Que bam! Você quer uma pedrinha menor? Tem uma pedra menor aqui, ó. Calma lá. Vou pegar outro pedaço de pau aqui. Ah, esse aqui vai servir como lança. Ah! Que que vai fazer isso aqui, mano? Vai fazer massagem em alguém? Uh, o que temos aqui? Uh, o que temos aqui? Fruta de fogo. Gera calor quando atingida. Ah... Melhoram a fluidez do sangue, bababá. Melhoram o ataque. Caraca, melhoram o ataque em altas temperaturas. Dá pra... Dá pra... Ah... Essa parte é muito louca, mano. Eu vi no trailer de gameplay. Ó. Ó, tu escolhe um materialzinho pra ligar... Tu pode ligar qualquer material na flecha. Ah, quer botar uma maçã na ponta da flecha? Tá aí. Quer botar um cogumelo? Ó lá. Que da hora, mano. Quer jogar madeira? Pode jogar madeira também. Uh... Então é assim que a gente vai fazer a flecha de fogo. Muito interessante. Muito interessante. Chavezinha. Nossa. Como era um prazer quando tu pegava uma chave... No... Nos outros zeldas, mano. Às vezes tu tá preso no templo e tu não sabe pra onde ir e tal. Daí tu acha a chave. Finalmente, achei a chave. Tá ligado? Aí, finalmente, ele pode fazer aquele backtrack. Mano, guarda esse pedaço de pó que tá muito idiota. Esse escudo... Isso, isso, inimigo. Vamos testar o escudo e espada. Ó lá, ele tem aquela habilidade também. Tem um chão pra botar fogo. Não... Ah, funciona, funciona. Funciona. Ó, normalmente... Normalmente o escudo não faz isso, tá ligado? Como tem uma espada no negócio... Aí funcionou. Cara, que da hora. Agora tem que testar com outros materiais, mano. Vem cá, vem cá. Vem. Vem, espertão. Vamos, vamos. Mal pegou nele, né, mano? Vamos lá, cutucar. Massagem. Ficou bem fraquinho esse negócio. Peguei o arco do construto. Captain Construct. Rock Hammer. Ficou bem fraquinho isso, então vamos trocar. Chifre dele. Pegamos o chifre dele. Rock Sledge o nome. Tem um negócio aqui, peraí. O que é isso? Um espinho? Vamos linkar alguma coisa no espinho. Nunca fez tanto sentido a palavra link, hein, mano? Olha lá. Vambora. Tem mais ali? Peraí. Mais frutinhas de fogo. Peguei essa flechinha e vambora. Tá sem fôlego, menino. Acho que vai ser a mesma mensagem aqui. Vamos ver. Só pra ver, né, se não vai ter mensagens diferentes. Tá, mesma coisa. Vambora. Vamos. Então falta mais um Shrine e mais uma habilidade aqui nessa ilha. Qual vai ser a próxima habilidade? Link. Eu vim porque eu esqueci de te dar um bagulho. Pega aí. Célula de energia, um presente do Zonai Construct. Pra ser usada no cinto, pode dar força elétrica, energia elétrica, energia para dispositivos Zonai. Te dei a célula de energia. É necessário para fazer as ferramentas, para usar as ferramentas conhecidas como dispositivos Zonai. Eu não posso demonstrar isso pra você porque não tem nada aqui. Mas eu tenho uns sócios no outro lado do sistema de caverna lá. Vão te ensinar. Tradução 10 de 10, né, mano? Espero que seja útil para você. Muito obrigado, meu brother. Vambora. Tem mais uma vela aqui. Mais uns bichinhos pra atacar ali. Ó, estão tretando, mano. Ó lá. Agora eu vou ter que experimentar todos os itens que eu tenho, mano. Ó, vamos ver. Mano, é tanta possibilidade que eu não sei nem... O que faz isso aqui, ó? Joga vento. Ah, assim que funciona então o negócio. Amber. É, isso deve virar um bagulhinho pontudo, né? Diz ali, né? Pera aí. Ah, perdi o meu escudinho. Diz ali o quanto vai aumentar o poder de ataque, né? Tipo, ó. Tá vendo? Mais um. A madeira dá mais um. É, quantos dá uma maçã a mais? Pera aí. Mais um de ataque na maçã? Isso não faz sentido. E essa faquinha dá mais três. E essa aqui? Mais cinco. Essa aqui é potente. Tá. E o fogo? Mais um. Mas ela bota fogo, né? Ela... Ela é mais pra incendiar do que dar dano mesmo. Ficou o Melody Stamina. Ó o bicho com a pá. Border Guster. Mano, tem que começar a dropar as armas. Olha aí. Olha aí. Opa, dá esse escudo aí. Passa pra cá. Passa pra cá. Nossa, acabei de me dar conta. A gente ainda não tem o Paraglider, mano. É verdade. Vamos pegar uns peixes aqui, rapidão. Aroana. Ainda não temos o Paraglider, só. Vai, pô. Pegar o bãozinho. Opa. Como é que é? Ah, dá pra substituir direto no baú. Porra, isso vai ser bom pra garai. Calma lá. Ó. A gente substitui assim. Ah, isso vai acelerar muito o processo. Tá. Próximo ponto. Vamos ver. É lá pro outro lado, na verdade. Nossa. Peraí, peraí. Ah, não. Tô indo pro lugar certo. Tá. Só pegar os negócios aqui dos bichos e seguir caminho. Descoberta. Bright Bloom Seed. Quando atingido, vai criar raízes e dar uma luz. Ah, legal. É uma tocha que tu bota na ponta da flecha. Ou tu pode lançar, né? O que é isso aqui? O olho do... Ah, tá. Tá, isso aqui eu vi no trailer, tá? Dá pra usar esse olho como um negócio que segue os bichos. Depois a gente testa. Deixa eu dar uma porrada aqui. Pedra de sal pra cozinhar. Não. Volta aqui, rapá. O que é essa, tipo? Bang! 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 Ah, aquele bichinho lá. Incoecionável. Flint. Isso aqui é pra acender coisas. Vamos testar esse rolê aí, peraí. Vamos primeiro quebrar essas coisas. Dá pra quebrar assim, beleza. Vai fora. Rubi. Contém o poder de fogo. Dá pra usar a Rubi como... Deixa eu ver. O bagulho vira fogo mesmo, hein? Esse aqui, no caso, ó. Tipo, tu liga essa bolota e ela segue os inimigos quando tu lança. Vamos testar o negócio da flecha aqui, da iluminação. Não, peraí. Me habituar, assim, a esse sistema novo aqui de... Aqui. Ah lá, iluminou o local. Legal. Pegar mais uns aqui. Fazer um estoque de... Ah, essa aqui é uma grande. Fazer um estoque de tochas. Meu Deus, precisamos melhorar essa Stamira Link. Pega tudo, pega tudo. Baúzinho. Opa! Aí sim, Link. Tá ficando estileira, hein? Tá ficando estileira. Ah, os bichinhos com os... Os device. Que o cara falou antes. Fala aí, Bauru. Esses construtos foram os primeiros a serem construídos. Depois disso, a gente criou outros para outras tarefas. De culinária, fabricantes. Todos eles você encontra aqui ainda. Ativos. Alguns deles ficaram tão bons nas suas habilidades que eles nos superaram. Começaram a... Começamos a aprender deles ao invés disso. Caralho. Olha a inteligência artificial aí, mano. Você deveria perguntar para ele algumas coisas. Conversa aí. Descobrir algumas paradas novas. O que você está fazendo aí, tio? Essas balsas estão danificadas. O ventiladorzinho. Isso aqui eu vi, hein? Isso aqui a gente viu. Tá. Tá, vamos... Não vou perguntar nada. Vamos só construir o bagulho que eu já estou ligado. Pera aí. Dá para... Dá para dar porrada com o ventilador, mano? Eu vou perder esse ventilador, mano. Vou ter que testar. Não, não. Melhor ainda. Isso não vai dar certo. Não é possível. Não, caralho. Na moral, mano. Isso é ótimo, cara. Isso é ótimo demais, mano. Para soprar os caras, mano. Ali é o negocinho para... Tá, vamos logo fazer os negócios. Fazer uma balsa aqui que nem o jogo ensinou. Quer dizer, o trailer, né? Os caras jogando lá. A gente bota um ventiladorzinho aqui assim. Eu vou roubar esse aqui deles. Não pode? Ah, para. A gente vai pegar aquele outro lá, né? Para equilibrar. Inclusive, tem coisa ali para frente, hein, mano? Ah, vamos focar. Vamos focar. Atravessar o rio. Temos a nossa, mano. O nosso hovercraft. Aí é só dar uma porradinha e... Olha lá. Tá, e se eu fizer isso aqui... É, não sei se fez diferença. Ah, acabou a energia. É, então... A energia é compartilhada entre os dispositivos. Fala aí, tiozinho. Tá muito tarde para viajar. Você deve levar em consideração o lugar que você está passando. Tá, deixa eu ver. Fogo é essencial para esse local. Ah, tá. É... Um lugar mais frio, de certo. Então é importante que a gente já crie coisas para resistir ao fogo. Aliás, fogo não. Ao frio. Que nem no primeiro. Mas eu acho que eu não tenho nada ainda. A não ser que dê para cozinhar isso aqui. Vamos ver. Botar fogo, né? Vamos ver. Não sei se isso aqui vai dar o que eu estou pensando. Hot weather. Ah, não, 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 não. É, o jogo ensinou. Vai me dar mais attack power em locais quentes. O que eu quero, na verdade, é... Resistir ao frio. E eu acho que eu não tenho ainda nada para resistir ao frio. Mas eu posso simplesmente... Ahn... Carregar uma tocha, tá ligado? É simples. Só carregar uma tocha. Eu posso fazer o fogo em qualquer lugar, na verdade. Mano, esse escudo aqui, cara. Na moral. Tem umas montanhas russas aí. Ignorar o chuchu jelly. Tá vendo que o jogo realmente faz um caminho bem linear, mesmo sendo um mundo aberto. Tu consegue saber qual é o caminho que o jogo quis que tu fizesse. Mas sem a necessidade de ficar também apontando... Ó, é aqui, ó. Bem aqui, ó. A gente usa o mapa como uma referência e segue um caminho bem natural. Eu gosto disso, tá ligado? Deixa o gameplay mais... Autônomo. Quer dizer... Te dá autonomia, é isso que eu quis dizer. Ih, alá. Me esmirilharam. Dá pedrada. Calma aí, galera. Calma, calma. Que isso? Se eu tivesse feito no timing certo... Isso aqui é fraco pra esses bichos. Calma lá. Dá espada. Aí, esse aqui. Não! Quebrou meu ventilador! Tá tudo bem. Eu uso isso aqui, ó. Como ventilador, ó. Desmontou o bicho. Até que é fortinho, mano. Olha a música. Muito louca. Vamos detonar essas paradas. Opa. Opa. O machado sempre vai ser mais eficiente pra... Pra destruir madeira. Acho que vai numa só. É. Tem que usar os bagulhos certos pra cada coisa. Quer dizer que a gente vai andar de carrinho aqui, mano? Mas a gente vai pro lugar certo, peraí. Assim, a gente vai... Vai passar pelo rail, né? Agora a gente vai brincar. Peraí. Será que dá pra deixar mais potente ainda, mano? Vamos ver. Ó. Engatou. Vamos ver se dá pra fazer isso aqui. Mas lógico que dá. Só tá meio desequilibrado agora. Vamos refazer. Lá vamos nós, velho. Uhul. Discovery. Ixi. Tá escuro pra porra. Pô, já acabou, já. Esse aqui é brother? Essa caverna tá muito escura. Ah, tá. Já tô sabendo, meu brother. Ah, isso aqui é uma já plantada. Dá aquela iluminadinha. Nossa, essa stamina baixa aí tá me ferrando. Eu tô acostumado com barra total de stamina, tá ligado? Zonite. Apareceu no canto da tela. Usado pra craftar armaduras e armas. Tá. Ah, tem mais um aqui. Ô, sapão, mano. Pobre sapão. É um colecionável. Pegar os Zonites. Isso aqui é tipo os Guardians do jogo anterior. Quebrou o Rock Hammer. BAM! Já tô lotado de Zonite. Vou pegar esse Wooden Stick e já vou combinar com... Com isso aqui. Sim, tá bom. O que que temos aqui, ô louco? Uma forja? São os fabricantes, né? Fala comigo. Forge Construct. Zonite. Você não conhece os Zonites? É um mineral único que pode ser minerado muito abaixo da terra. Tem aqui nessa ilha também, mas só nessa caverna. Nossa sociedade... Cresceu graças ao processamento dessa substância para outros materiais. Processado derretendo numa fornalha. É convertido em materiais com propriedades... É tipo um... Um Vibranium, vamos dizer assim? Vai dizer... Tá. Espere um momento. Ele vai criar uns materiais para mim. Vou explicar. Zona e Charges. Charges cristalizados. Tipo umas bateriazinhas. Tá. O que que faz os Crystallized Charges? Tá. Mantemos... Como um material cru para a construção das células de energia. Tá. E o Zona e Charges. Para dar energia. Bah, bah, bah. Ah, pode ser consumido para repor sua célula de energia. Então, se eu tiver com o ventiladorzão lá e acabar... Eu posso vir aqui e... Ahn... Eu acho que eu tenho que entrar no menu. Cadê o consumível? Aqui. Eu só consumo esse negócio aqui. Vamos comprar aqui. Vamos comprar, sei lá, um... Uns três. Vai. Tá. Ah, ele virou um... É usado para isso? Eu tenho que entender melhor isso daqui, tá? Porque uma coisa é um consumível, outra coisa é um negócio permanente. Vou comprar todos. Vamos lá. Depois eu pego mais coisas. Ah, peraí, peraí. Ele está ficando cada vez mais caro ou eu estou louco? Ah, sim. É isso. É que nem os... Os Coroxids lá. Tá. Tem que analisar um pouquinho melhor para entender isso daqui. Vamos aproveitar e pegar mais Zonites, né? O cara disse que essa... Esse é o único lugar que tem aqui na ilha. Vou pegar tudo, né, mano? Vou roubar desse aqui também. Sai fora. Roubei. Sai, sai, sai. Tu ia me dar de qualquer forma, não ia? Oh, yeah. Tá, isso aqui. O que temos aqui? Zonai Capsulus. Capsulus. O que são as Zonais Capsulus? É para carregar dispositivos Zonai. Ah, é tipo, mano... O bagulho lá do Dragon Ball, lá, para botar os negócios num lugar pequenininho. Oh, ganhei três ventiladores. Tá. Mas eu não posso guardar na cápsula, eu acredito, né? Tá, ó. Ó, não pode botar de volta na cápsula. Tome cuidado para usar na hora certa. É isso aqui. Tá. Não vou... Vou usar um aqui para botar no Minecart só e já era. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo. Vou pegar esses últimos aqui. Eu tenho 26. Porque esses bagulhinhos tu não encontra por aí. Esses aqui sim, matando os inimigos. Então, já que eu estou aqui, eu vou pegar tudo. Opa. Vamos lá. Agora eu vou testar isso aqui. Ah lá. Bora, um só agora. Iuuu. As nuvens escondendo o Hyrule, mas dá para ver um pouquinho. Ó, tem um bagulho lá, hein. O carinha me esperando. O sino do tempo. Toca um horário certo na manhã e na noite. Com os construtos, nós acordamos com o sino. Tá, bababá. Era parte das nossas cerimônias. Despertando memórias nele e tal. Caralho, o que tem isso aqui? Mano, é aquelas máquinas lá de chiclete, caralho. Que isso? Device dispenser. Vamos usar. Como é que é? Ah, os... Os negocinhos dos bichos. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos... Testar isso aqui? Muitas máquinas de chiclete, mano. Boa demais. Opa, ganhei um ventilador. Ganhei um ventilador. O que mais? Espera aí. Vamos testar isso aqui agora. Opa, isso aqui é coisa nova, hein. Uh, portable pot. Gostei, gostei desse. Esse aqui, esse aqui, esse aqui é bom. Vou pegar uns três desse. Emissor de chamas. Flame trower? Ah, é aleatório. Vai, vai, vai. Me dá tudo. Parece uma criança, tá ligado? Portable pot, flame emitter. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. E se eu... E se eu dropar um desses? Ah! Pelo menos eu ganhei de volta. E se eu dropar um desses? Não. Ah, eu ganhei. Mais um. É ok. Flame emitter. Tá bom. Vamos seguir aqui. Qual é o caminho? Lá pra frente ainda. Mas eu vou dar uma olhadinha agora. Pera aí. Tem dois caminhos possíveis ou... Ah, não. É um caminho só. Uh, coroquezinho. Cadê meu amigo? Você consegue me ver? São um coroque? Sim, mano. Tô ligado, caralho. É pra quem vai direto pro TikTok jogar, né, mano? Tá mandando um sinal de fumaça. Tem que unir os dois. Dá pra te pegar? Olha lá. Então tá, mano. Gruda aí. Como é que a gente vai te levar? Não, tem que ser no minecart, né? Cadê o minecart? Lá. Ih, já tem um minecart com ventilador aqui. Vou até aproveitar. Iikes. Solta. Será que ele não vai arrastar nos trilhos? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Vem cá, tiozinho. Não reclama, não reclama. Aí, não arrastou nos trilhos. Pegou bem no meinho. Vem cá. Vai. Duas coroxides. Tá. Será que vai ter, tipo, duas mil coroxides nesse jogo? Pegar mais um bauzinho. Ah! Tem um gancho aqui. A gente vai usar o rail. De atrás pra cá. E vai usar o ventilador também, porque... Pra subir esse rolê, né? Não, na moral... Ah! Olha só. Na verdade, a gente poderia ir de minecart, mas tem um buraco ali, ó. Então é por isso que a gente vai precisar do... Deixa eu pensar... Traz pra cá. Boto... Opa! Boto o ganchão aqui. E... Aqui. Tá. Já tamo aqui. Falta só o bagulhinho, peraí. O fan. I'm a fan. Cadê o... Eu tinha pegado ali. Não quero gastar um fan, né, mano? Vamos botar ali. E... 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 Solta. Vamos nós. Easy peasy lemon squeezy. Para de gastar minha energia aí. Mais um mauzinho aqui. E... Daqui a pouco eu chego no último xirine. Último xirine. Qual é o rolê agora? Peraí. Tem uns caminhos pra fazer ali. Olha, tem uma montanha. Acho que é ali embaixo, mas... A gente subiu pra quê aqui? Tem um... Tem um... Não. É, dá pra... Dá pra subir nesse... Dá pra subir nesse telhado e ir direto pro shrine. Mas eu quero dar uma olhadinha. Ah, tem uma caverna ali. Peraí, peraí. Eu passei por aquela caverna, mano? Mano, esse jogo... Não acredito que esse jogo não tenha aquela trilha, cara. Não, eu não passei por aquela caverna. Tô meio confuso. Qualquer coisa eu volto lá depois. Vamos ver. Discovery. Tá, aqui ele vai ensinar o rolê do frio. Beleza. Então, a gente vai encontrar alguma coisinha. Alguma pimenta aqui em algum lugar. Aqui a pimenta. Pronto, resolvido. Spicy pepper. A gente vai cozinhar ela pra... Pra poder passar pelas montanhas gélidas. Já é aqui? Ah, então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos testar esse rolê. Ó. Vamos fazer... Vamos juntar as três logo. Com uma maçã. Oito minutos de cold resistance. Tá. Ó. Tá vendo ali a temperatura, né, mano? O termômetro ali do lado do minimapa. Ó, eu chego aqui e... Muito frio. Uau. Muito frio. O Link tá passando frio. Então a gente vai lá e come um pratinho pra... Mantê-lo aquecido. Podia ser assim na vida real, né, mano? Tu comer várias pimentas e poder sair no invernão. Não é assim que funciona. É uma coisa diferente lá, mas... Não vamos desviar a rota. Vamos direto pro Shirini. Ó, vou falar com o cara aqui primeiro. Opa. Droga. Ah, ele tá pedindo desculpas... Pela treta que eu vou ter que enfrentar com os construtos. Bem fortinho esse... Esse negócio, mano. Mais um negocinho pra cozinhar aqui. Dá pra subir aqui ou seguir reto? Ou seguir reto? Sai. Ó, vamos transformar esses bichinhos aqui em... Nossa, tá bem... Bem ruim a performance aqui. Ah, não foi? Nossa, tá horrível a performance. Credo, olha esse frame rate. Credo, Switch. Credo. Vamos congelar ele. Aí, congeladaço. Daí a gente... Agora lança um... Meu Deus, calma. Ali. Ah, meu arco quebrou. Caralho. Ele tem uma arma que joga fogo aí. Deixa eu testar, peraí. Peguei o arco. Beleza, vambora. Cadê a arma? Eu não peguei? Ah, peguei sim. Aí. Flame Emitter Club. Caverna sem fim. Ah, sem fundo. Volta aqui, tiozinho, ó. Caralho, botei fogo no coitado. É um coletável. Vamos descobrir pra que ele serve depois. Esse jogo tá gostoso demais, mano. Minha nossa. Uh, isso é clássico. Isso aqui é clássico, mano. Caralho. Da hora demais. Bombas. Flor de bomba. Flor, bomba. Bomba, flor. É uma bomba que cresce como se fosse uma flor. Essa parada lá do Ocarina of Time. Que é bem legal. O que que tem aqui embaixo? Muerte? Tem muerte? Vamos ver onde é que eu vou usar isso. Tem mais um baúzinho ali, peraí. Vamos aí coletando as bombas. A diferença é que no Ocarina of Time tu não armazenava esse item, né? Tipo, tu pegava a bomba e usava imediatamente, assim. No momento que tu pegava, tu já tinha que lançar ela em algum lugar. Porque ela já tava, tipo, acesa, o fuso. Ô, manos. É interessante pensar que... Caralho, o like, like. O like, like. É interessante pensar que... Essa parada de reunir materiais com flecha existe há muito tempo. Desde o Link's Awakening. A diferença é que lá tu só conseguia unir uma flecha com uma bomba. Só. Sabe? Tu usava os dois slots de item do jogo e usava os dois ao mesmo tempo. E ele criava uma... Ó, que nem a gente vai fazer agora. Uma flecha-bomba. É uma coisa muito clássica mesmo. Caralho, esse bicho é um dos mais antigos da série. Eu gosto de ver uns bichos retornando, mano. Deixa eu ver. Peraí. Lança aí no... Vai. Não, porra. Far. Beleza. Pega aí, pega aí. Comeu. Caralho, que critical hits. Vai, vai, vai. Esse bicho é um dos mais clássicos. E ele rouba teus itens. E ele rouba teus itens. Ó, like, like, stone. Lick, lick. Tipo... Tu pode perder teu escudo pra ele nos outros Zeldas, tá ligado? Malabarda. Não posso mais carregar, peraí. Nossa, tá tudo fundida as minhas armas aqui, mano. Tudo fundida. É, esqueço que dá pra dropar o item. Bombas? Não. Aproveitar essas bombas aí, mano. Sempre bom. Oba. O que é aquilo? Ô, mel. Cogumelo. Cogumelo. Bombinha. Minha resistência ao frio tá acabando. Vou ter que cozinhar mais depois. Mais um lick, lick, lick. Vamos... Dropar mais uma bomba. Tinha que... Botar direto na mão do Link, sabe? Vamos... Podia combinar essa alabarda com alguma coisa? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos ver algum item aqui pra dropar. Esse aqui, esse aqui é bom, né? Vamos botar na ponta da alabarda pra melhorar o... Pera aí, pera aí. O bicho vai comer. Não, não. Aê. Ficou fortinho até, hein? Droga! Droga, droga, droga. Vou largar mais uma bomba, pera aí. Pega aí. Pega o escudinho aqui também. Enquanto isso. Põe a minha bomba aí, mano. Isso! Aê. É bem resistente até esse bicho, mano. Nossa! O cara tinha um baú dentro, mano. Opa lá. Mais um flame emitter. Tá, dois minutos de resistência. E o Shrine tá aqui do lado. Tá de boa. Tá. Ah, deve tá aqui em cima. Vamos sem mais distrações. A não ser aquela ali. Porra. Calma lá, calma lá. Dá pra subir aqui? Não dá. Ali tá o Shrine. Vou ter que dar um jeito de subir de outro... Por outro caminho. Cara, essa estâmina do Link tá triste. Eu acho que ele tá perdendo a estâmina um pouco mais rápido nesse clima. Ou é impressão minha? Vamos ver como é que a gente vai fazer pra subir ali. Um minuto e vinte e oito. Qualquer coisa eu faço mais um... Um instant pot. É, não. Acho que ainda não dá pra subir nesse... Nesse negócio. A não ser que eu faça umas gambiarra muito louca. Sempre dá, né? Aqui. Aqui dá pra subir. Já tá quebrando. Vamos nesse aqui. Vamos botar fogo no bicho. Tudo quebrando já, hein, mano? Tem, tem, tem. Mais opala. Não posso carregar mais arcos? É. Tá bom. Mais material aqui. Tá. Agora como é que a gente vai subir lá? Tem algum lugarzinho pra subir? Eu não tô vendo aqui. Se não der, eu vou ter que dar uma volta. Ah, a gente vai usar os troncos. É isso, é isso, é isso. A gente vai criar uma gambiarra aqui. 10 segundos, 10 segundos. 10 segundos. Peraí, peraí. Peraí. Aê. Ficou meio tortão, mas... Acho que vai servir o propósito. Isso. Não é à toa que tem esse buraco. Ei, ei, ei. Calma, vai dar certo. Vai dar certo. Aê, porra, lá. Ah lá. Tá. Eu já tô com frio aqui. Ah, que bom. Tem um instant pot aqui, mano. Quer dizer, um pote. Vamos fazer mais uma... Vamos botar uma carninha pra ficar mais gostoso, cara? Cadê? Mano, eu tinha pego uma carne? Eu consumi a carne? Sei lá. Oito minutos. Se paga, eu consumi a carne e nem vi, mano. Tipo, fiz a receita, não me dei conta. Então vamos para o último xirine, mano. Esse local aqui, provavelmente, eu vou explorar com bem mais calma. Quando eu for fazer em live mesmo, sabe? Inclusive, vai ser hoje mesmo a live, tá? Quer dizer, a não ser que esse vídeo esteja saindo bem tarde. Se esse vídeo estiver saindo de manhã, hoje mesmo eu vou continuar em live, tá? Aqui no meu canal no YouTube mesmo. Ah, então você chegou aqui, estenda a sua mão. Acende! Acende! Ah, esse aqui é bem esquisito, mano. Eu vi também. A habilidade de subir, acender. Permite que você viaje através do que estiver acima de você. Tipo, é muito louco. Isso funciona para... Ah, tu tá numa caverna e tu... Acende para o topo da montanha, em cima da caverna. Ou... Numa chapa de madeira. Tem as duas possibilidades. Vai achar muito útil em diversas situações. Ali, por exemplo, já tem uns rolê. Para a gente testar. Como esse Shrine aqui está numa dimensão diferente, né? Então, não serve. Mas, ó. Essa, mano, essa é uma das habilidades mais malucas que eu já vi no Zelda. Tem uma bordinha aqui, peraí. Olha isso, mano. Isso dá muita possibilidade de exploração. Mas não adianta nada... Tipo, não adianta nada ter isso aqui se não tiver uma caverna embaixo da montanha, sabe? Então... Mais algumas coisinhas aqui para testar. Aí ele entra nessa dimensão muito louca, quando demora muito. Aliás, quando é muito... Grosso o teto. Não preciso mais. Ah, mas ele pode botar para substituir isso. É muito útil. Vamos lá. Pô, eu estou usando o Cold Resistance. Devia ter usado depois, né? E aí? O que aconteceu? Saí sem querer. Chegamos. Bora Então pegamos o último Shrine Agora vamos pro templo do templo O templo do templo Você restaurou o seu poder Nesse braço aí A porta deve se abrir pra você agora Ok Aqui ó, aqui tem um rolê pra gente fazer isso aí Esse exemplo aqui Isso aqui vai ser muito útil, mano No jogo inteiro Provavelmente vai ter um Koroq aqui em cima Ah, sabia E agora dá pra pegar essas pedras com o... Ah, tá mais exigente agora, mano Ficou meio torto, mano Tá falando do Hensu, o cara que a gente vai levar as sementes Has two, não Hensu Hensu, cara Koroq Seed Vamos lá, né, mano Mais 350 mil Koroq Seeds Olha só o que temos aqui Não precisa mais de Cold Resistance Ótimo 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 Ah, aquele... Aquele negócio de asas Pra voar Vou dar uma lejinha aqui primeiro Fala aí, bichão As atividades estão acabadas Não tenho visitores aqui Device Dispenser Tá, isso aqui a gente já viu Aproveitar que eu tô aqui fazer mais alguns, né Por que não? Vamos pegar... Cinco aqui Uh, caralho Agora surgiram as asas também, ó Asa Lift to ride the wind Para voar mais Tente equilibrar no centro da asa É, eu acho que é bem aleatório, né, mano Tipo... Acho que esse é o melhor item pra usar Pra pegar esse tipo de coisa Porque... Dropa muito Minha nossa Deixa eu ver se vai ter alguma coisa nova Não Nada novo Vamos só mais uma Ops Eu usei sem querer, caralho É, peguei energia extra agora Mais uns 5 aqui e acabou, vai Não precisa de tanto também Não precisa de tanto Disse ele Uma olhadinha só o que tem ali em cima Daí a gente vaza Rapidão Mais um... Zona charge Bauzinho ali Três asas Três asas Tá Isso é pro caso de tu chegar aqui, mano E ter administrado muito mal teus itens E gastado tudo Vamos testar esse rolê, então Ei Virei picolé, caralho Vamos testar essa asa Tem umas asas ali prontas já, né Ah, o Bauru tá aqui Vamos falar com ele São o topo da nossa tecnologia Os online devices Tá Dizendo que tudo vai ficar mais fácil Se eu aprender a usar os online devices Então a gente vai... Mano Eu vou extrapolar aqui Não quero nem saber Pera aí Olha lá Mano Vamos fazer daquele jeito, mano Vamos fazer uma turbina Vamos fazer um caça Botar aqui Eu vou fazer um Airbus A380 Nossa, o que vai acontecer? Tá, eu boto aqui então pra decolar Deixa eu tirar isso aqui do caminho Pera aí Vou botar mais perto Senão eu não vou conseguir subir no negócio Olha lá Vai Uh Eita porra Fica a pena que a bateria dura tão pouco, mano Olha lá Dá pra mudar a direção Nossa, que da hora, mano Na moral Mas ele vai planar, né Se acabar a bateria Ó, vamos repor a bateria aqui Bem pouquinho Nossa, eu vou pousar todo errado Melhor pousar na água, mano Vai Uh Meu Deus Fiz merda É a inércia A inércia Caraca, mano Não contavam com a minha inércia Tá, vamos fazer sem ventilador mesmo Vamos ver se ele vai planar assim Não, na verdade ele plana, né Sem ventilador Não é necessário Mas só vai mais lento, né Será que eu conseguiria Instalar um ventilador No meio do voo? Igual eu tenho que pousar na água, né Ah, essa ilhazinha ali na direita Ela só é acessível dessa forma Pelo jeito, viu Tem que ir pra ela depois Vai Cadê a asa, mano? Foi Não chegou o grande momento Se eu não ouvi a música do Templo do Tempo Mentira Provavelmente não vai tocar a música do Templo do Tempo Ou vai tocar alguma versão Super tímida E discreta Com notinhas de piano Espalhadas De 10 em 10 segundos Pronto Olha que bonito Chegamos numa vírgula Zeruda Zeruda Ela tá Tá congelada no espaço-tempo De certo Tá com uma roupa toda Zonaia, inclusive Zonaia, sim Secai Então, eu vou falar Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Através do tempo. E Zelda sumiu. O que você viu é um mistério até pra mim. Talvez seja uma espécie de eco. Um que reflete a vontade dela. A pura vontade. Agora que você tem essa habilidade, provavelmente vai ser importante. Vamos lá. Nossa, mano. Isso aqui é... Isso aqui é muito da hora. Muitas possibilidades de gameplay também. Rewind time. Ah, hell yeah. Aqui que a gente vai upar os bagulhinhos. Ainda não tem, né? Eita, já sabe o que fazer aí, mano. Ih! Lá estamos nós de novo. Quase, hein? Essa porta aí é um teste da sua própria vitalidade. Você tá fraco, brother. Você não tá forte o suficiente. Mas tem mais um shrine nessa ilha. Lá você ganha mais uma bênção. Se você adicionar as outras bênçãos que você recebeu, você pode... Encontrar seu caminho aí. Deixa eu ver esse pad aí. Esse switch. Manda esse switch pra nós aí. Tá. Teleporte. Blue marks no mapa. Você pode teleportar. Tá bom? Beleza? Mandou lá pro começo de novo. Lá pra onde a gente... Renasceu. Deixa eu ver o mapa agora, né, mano? Vamos ver o que fica marcado no mapa. As cavernas. Tá, os shrines, claro. Os coroxides, onde tu morreu. Ou o dispenser de device. Ah, ele mostra... Quantos eu tenho no inventário. No inventário. Tá. Aqui mostra que eu peguei dois coroxides. Por aí vai. Bora. Great Sky Island. Ah, tem mais um negócio aqui. É verdade, a gente passou por aqui e tinha essa rodelona girando. E agora a gente usa esse negócio aqui. Um pouquinho de backtrack. Não, 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 não. Ah, it's rewind time. Ah, a gente vai pra lá, tá. Buguei. Nossa, olha esse shrine escondidinho. Por que que tu não me avisou que tinha mais um shrine, seu... Safado. Isso é uma refinaria de cristal. Eu pego os seus charges cristalizados e uso para produzir poços de energia. O que que são os poços de energia? Capacidade de energia. Tá. É isso que eu tava imaginando que seria mesmo. Então tá bom. Get producing. Producing. No mínimo 100 cristalized charges. Eita. 100, meu brother. Tá. É, tá dizendo que tem bem mais espalhadas no mundo. Vai ser possível encontrar. Então é aqui que eu vi... O que que eu virei? Pra aumentar a capacidade disso aqui, ó. É pra durar mais tempo os ventiladores e etc. Último shrine. 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 O que que eu vou ganhar agora nesses shrine? O que que faltou? Ah, tá. Não. A gente vai só botar em prática o rewind. Um olhadinho no cenário. Enorme isso daqui, mano. É legal que o jogo te dá um temp... Olha isso. Caralho. Ele te dá um tempinho... Pra subir no negócio antes de... Antes de ele voltar. Deixa eu ver aqui primeiro. E aqui está o baú do Shrine. Por que você me deu flechas, né? Ah, tá. Ah, ele está gerando só essa. O que eu vou estudar? Tinha que parar os dois, na verdade. Ah, não. Acho que eu estou viajando. Quando ele estiver aqui no meio, vai parar. Ou... Ah, não, 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 não. Se liga, se liga. Caralho. Ah, a gente vai grudar um no outro. Vai, 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 vai. Bom. Pronto, é isso. Tá, agora a gente vai conseguir aumentar um coraçãozinho. E daí a gente consegue passar pela porta. Realmente legal. Ah, esse jogo, mano. Caraca, isso aqui é só tutorial. Eu estou o quê? Umas duas horas já. Quer dizer, eu normalmente não gosto de tutoriais muito longos. Mas é tudo... Tudo flui tão natural nesse jogo aqui, tá ligado? É bem diferente a experiência, mano. O Zelda é diferenciado, na moral. É diferenciado. Tá. Não tem como eu voar lá e eu... Não, não. Melhor dar TP mesmo. Vamos dar TP. Tem um monte de coisa pra ver nessa ilha, mano. Olha isso. Eu só fiz o caminho do tutorial. Tem um monte de coisinhas. Que vai ficar pra... Mais tarde. Tem um rio descendo ali. Tem água aqui, beleza. Quase que eu dou na vitória régena. Será que eu ia ou não ia morrer? Consegui escalar o negócio atravessando a parede direto. Não precisa subir a escada ali. Esse é o rolê. Ó, vou aqui. O mais longe possível. Vamos ver. E... Ó lá. Esse é o negócio. O negócio? Ixi, não achou. Então esquece o que eu falei. Já era, manos. Peraí, peraí. Tá vendo a marcação lá? Talvez um pouco antes. Vamos ver. Tem que testar o limite do negócio. Talvez tenha um limite de altura. Agora foi. Pode ter um limite de altura do teto que tu vai botar a habilidade. Não de quanto tu vai subir, sabe? Vamos reewindizar o tempo de novo. Vamos. Ficar impaciente, né, mano? Saindo um pouquinho mal. Let's go. O que será que tem aqui atrás, mano? Ah, dá pra ver a fresta ali. Tá aberto, hein? Um mundo aberto aqui atrás. Ah, a gente vai fazer o grande salto. O grande salto. Ah, bom. Eu vejo que você conseguiu abrir a porta. Você ainda não conseguiu recuperar, mas isso é esperado. Você está quase semelhante de salvagem. Por visitar as frias, e recebendo as bênçãos, você tem mitigado algumas das frias corrupções. E a gente vai ter que ver. E a gente vai ter que ver. Como a gente vai ter que ver. Nós finalmente nos encontramos. Você é exatamente como Zelda disse. Eu tenho feito tudo que eu posso para ela. Agora é a você. Nossa, mano. Agora é um mundo a se explorar, cara. Encontre a Princesa Zelda. Bem, me desculpe, Princesa. Ainda bem que a gente tem essa habilidade aqui, né, mano? Não é como se a gente conseguisse chegar nesse local se a gente não tivesse essa habilidade em primeiro lugar, né, mano? O que é isso? Não. Ah, pai. Não. Ah, pai. Tchau, tchau. Me ajude. Tchau. 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 Caraca. Dá pra... Dá pra dar zoom enquanto tu cai. Isso ajuda... A decidir onde é que tu vai cair. Ó... Aquilo lá é um shrine já, hein. Buraco. Mais um shrine lá. Mano, já dá pra sair marcando todos os shrines. Mas... Ah, vambora. Chegamos! Chegamos em Hyrule! Esse aqui é o mesmo mapa do Breath, só que todo modificado. Todo, todo, todo modificado. Então o nosso objetivo é ir pra lá, né? É, manos. É aqui que eu encerro a introdução. Tutorial tá feito. Tamo em Hyrule Field. Ó, dá pra ver as torres já. Que delícia, que delícia. Pessoal, muito obrigado por acompanharem até aqui. Ó, já tem também os estábulos. Ahn... Vou escrever aí no vídeo que horas vai ser a primeira live pra... A gente já seguir explorando essa delícia. Tá? Não esqueçam de usar meu cupom FUNK200 pros cursos da EBAC aí. Tá na descrição e no comentário fixado. E é isso, manos. Obrigado por assistirem. Nos vemos nas lives. Valeu!